Papá Uniforme No. 7, Bravo Charlie Golf, com SL. É Papá Uniforme No. 7, Bravo Charlie Golf, com SL. É Papá Uniforme. 7, Brasil, Canadá, Guatemala. 7, Brasil, Canadá, Guatemala. É Papá Uniforme No. 7, Brasil, Canadá, Guatemala. Brasil, Canadá, Guatemala. Bravo Charlie Golf. BCG, BCG, a vacina BCG. É Papá Uniforme No. 7, Final Guatemala. É para quem percebeu muito, muito, forte. Papá Uniforme No. 7, Final Guatemala, novamente, por favor. Ok, ok. Papá Uniforme 7, Bravo Charlie Golf, Brasil, Canadá, Guatemala. BCG, BCG. Brasil, Canadá, Guatemala. Bravo Charlie Golf, com SL. Corro, agora sim, agora sim, está correto. Papá Uniforme 7, Bravo Canadá, Guatemala. Papá Uniforme 7, Bravo Canadá, Guatemala. Na momento aqui, 5, 6, 5, 4, 5, 6. Na momento, 5, 6, na sul do Uruguai. Meu nome é Oscar. Oscar é meu nome. Repito, 5, 6, pra você. Detalizar-me 7, Bravo Canadá, Guatemala. Canadá, Xadrez, 8, Dinamarca, Santiago. Ok, Roger, Roger, TKS Oscar, por nosso contato. Este é o nosso quarto QSO. Temos outros dois contatos na banda aqui dos 12 metros. E temos um contato também em banda de 10 metros. Muito obrigado por tua contestação. Grato pela reportagem de sinal. O teu sinal da mesma forma, 5, 5, 5, 4. Com variações de la propagação, QSL, hermano. Correto, Daniel. Daniel, você, a falar, você subiu a potência? E subiu a potência? Negativo, negativo. É apenas 100 watts. É apenas antena raido. É um IAESO FT840. E uma antenita dipolo. Uma dipolo rígida da DX, QSL. Apenas 100 watts. Oh, correto, Daniel. Tá por enfermecete, bravo, chão e golfe. Na momento, 15 decibéis. 15 decibéis, Daniel. É, não sei. Propagação. Ah, caramba. Está sem o carro na momento. 5, 9, 15. Por aqui. O dele também subiu. Entendido? Por aí, trabalhando, já é isso, FT840 e 100 watts. Por aqui também, eu já é isso. O FT840, 101, 80, 101, 80. E somente potência da rádio. São watts nominais. Repito, Daniel. Na última parte, o curso dos iguais. O Uniforme 7, prago, chão e golfe. O sinal dela subiu, né? O sinal da rádio 8, delta sierra. Ok, Oscar. Aqui, da mesma forma. O sinal subiu também. Seu sinal subiu. 5, 9, 5, 9, seu sinal. Estou a gravar um pequeno vídeo. Estou a registrar. E depois, postarei em meu canal do YouTube. É só buscar pelo seu indicativo que estará no YouTube esta gravação. com o SL, parabéns pela estação. Chegando local aqui no Nordeste do Brasil. Maceió, Alagoas. Correto, Daniel. Que barbaridade, Daniel, da propagação. Se mantém por aqui, sem sinal, 15 decibéis. Repórter real na sul do Uruguai, Daniel. Depende de 7, 3, 12, Canadá é excelente o trato da sierra sul do Uruguai. Minha localização, Daniel, é cidade de Las Pedras. Las Pedras. Cidade que se encontra autêntica em Norte na Montevideo, capital. Próximo na Montevideo, capital. Na momento, a propagação muito boa, como se encontra assim, é um retinto. Senhor, salta a mesa por aqui. Daniel, parabéns. E estaremos aí visitando o seu canal aí no YouTube. Até o informe 7, Bravo, Chave, Corse, Canadá, X-8, Tata, Sierra. Um grande prazer, Daniel. 7, 3, e bons contatos. TKS, um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Confirma o STQSO em L-O-T-W-E-C-O-S-L-E-C-O-R-Z-T-A-P-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O. Olha o sinal dele. A propagação varia, mas está dando 5,9 também. 5,7 agora. Bye, bye, 7, 3. Muito bacana, cara. Esse contato que eu já tenho com ele. Vou logar isso agora. Muito bacana, cara. Reencontrar o Oscar. Tem cara que é muito bacana. Ele fala português, né? Eu misturo espanhol, inglês, inglês. Espanhol, japonês, tudo. Show de bola. Fiquei muito feliz aí. Contato na banda dos 12 metros. Faz muito tempo que eu não fazia fonia. Em 12 metros ainda mais. Espetacular.